Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dicas Inteligentes e Curiosidades. Hoje trago uma notícia incrível para vocês, o primeiro carro elétrico voador acaba de receber autorização para uso nos Estados Unidos. Isso mesmo, agora estamos mais próximos do futuro dos carros voadores se tornar uma realidade. O modelo pioneiro é chamado de Model A e foi desenvolvido pela empresa Aleph Aeronáutics. Essa autorização é um marco histórico, pois o veículo está oficialmente liberado para testes tanto nas estradas quanto no céu. No entanto, é importante ressaltar que existem algumas restrições em relação aos locais e à finalidade do voo. Além disso, o carro precisa atender aos rigorosos padrões de segurança da Administração Nacional de Segurança Rodoviária antes de poder ser utilizado pelo público em geral. Mas o CEO da Aleph Aeronáutics, Jim Dukovny, está otimista e acredita que a certificação é apenas o próximo passo nessa jornada emocionante. Segundo Dukovny, esse feito é realmente histórico, pois, embora já tenham existido outros pioneiros no desenvolvimento de carros voadores, como a Terrafugia, Paul Moller e Henry Ford, é a primeira vez que um veículo, no sentido tradicional de carro, recebe permissão para voar. É uma conquista impressionante que abre caminho para uma revolução nos meios de transporte. De acordo com as regulamentações federais, a empresa é obrigada a relatar qualquer problema ou defeito do veículo à agência do governo dos Estados Unidos durante todo o processo de desenvolvimento e teste do Model A. Isso garante que a segurança seja priorizada e que o carro esteja apto para voar com tranquilidade. Vale ressaltar que o Model A já está disponível para pré-encomenda. O preço estimado é de cerca de 300 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 1,4 milhão de reais. Esse valor pode parecer alto, mas levando em consideração a tecnologia avançada e o pioneirismo desse veículo, é compreensível. Afinal, estamos falando de um carro 100% elétrico, capaz de circular pelas ruas e decolar e pousar verticalmente. Os protótipos do Model A estão sendo testados desde 2019 e a previsão é que o veículo esteja disponível a partir de 2025. Ele tem capacidade para transportar até duas pessoas e alcança velocidades impressionantes. Nas vias públicas, pode atingir até 320 km por hora, enquanto no ar seu alcance de voo é de uns 7,7 km por hora. É realmente surpreendente. A empresa sediada na Califórnia projetou o modelo com uma cabine esférica e oito hélices, garantindo um visual futurista e aerodinâmico. Imagine só poder voar sobre o trânsito congestionado, economizando tempo e chegando ao seu destino de forma rápida e eficiente. É um sonho se tornando realidade. E então, pessoal, o que acharam dessa incrível notícia? Não deixem de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. E se vocês também estão animados com o futuro dos carros voadores, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações. Até a próxima e voem em alto!